E a Justiça Eleitoral também divulgou os gastos dos candidatos a prefeito de Tuiutaba. O candidato Fued Dib do PSB declarou neste início de campanha uma previsão de gastos de R$ 32.400. Deste total já foram gastos quase R$ 25.000, com despesas pessoais, publicidade e serviços prestados a terceiros. Os candidatos Luiz Pedro Corredo Carmo e Walter Filho ainda não declararam os gastos. Fernando Souza.